Eu sou apaixonada por terrário e toda semana eu faço um novo. Pra quem não conhece, terrário é um mini ecossistema dentro de um vidrinho. Dessa vez eu consegui um vidro bem grandão e vai ser o maior terrário que eu já fiz. Comecei fazendo uma camada de drenagem no fundo do terrário com pedra de rio e manta bidim. Essa camada é muito importante pra que a água consiga escoar. Desse jeito o substrato não fica encharcado e suas plantas conseguem viver normalmente dentro do vidro fechado. Preenchi com substrato e coloquei algumas plantinhas. Pra esse terrário aqui eu escolhi samambaia, fitônia e era. Essas plantas são perfeitas porque elas toleram a umidade do terrário. Como o vidro era bem estreito, eu utilizei um palito e uma pinça pra me auxiliar. Por cima eu coloquei uma camada de musgo que além de ficar lindo, mantém a umidade do substrato. E gente, queria pedir sugestões de conteúdos que vocês gostariam de ver aqui. Coloca aí nos comentários. Terminando de montar o terrário, é só colocar um pouquinho de água. E sim, as plantas sobrevivem dentro do terrário, porque ele é autossuficiente. Então tudo que as plantas precisam é produzido ali mesmo e não precisa regar. Legal, né? Vai fazer em casa também?